O Ministério Público já tinha conhecimento desse alto risco dessa barragem. Em algum momento vocês foram informados sobre isso? Não, Lígia. O Ministério Público, o último contato que tivemos com os proprietários desse loteamento, foi referente a uma situação diversa que estava sendo investigada, de preservação de área permanente, de invasão de algumas casas na área de preservação do lago, mas nenhuma informação sobre barragens ou sobre segurança da estrutura do lago. O Ministério Público, então, desconhecia esse risco que existiu? Sim, não tinha nenhuma informação em relação a esse risco, não foi repassado. Realmente fomos pegos de surpresa com o evento. Com essa situação. E agora, o que já foi identificado nesse momento? Quantas propriedades atingidas? Qual é, daqui para frente, o trabalho do Ministério Público? Certo. A princípio, foram identificadas cerca de 11 famílias. Uma equipe do Ministério Público já foi até o local, uma equipe de assistentes sociais, psicólogos, foram ao local já para conversar com as suas famílias e verificar a situação, as primeiras necessidades. Já foi composto um grupo de trabalho do Ministério Público justamente para atuar nessa situação emergencial, para fornecer, tentar já de imediato fornecer alimentos, como a reportagem falou, cobertores, o que for de necessidade mais básica agora. Mas, logicamente, com o tempo a gente vai ter que adotar outras providências, outras medidas para segurar a segurança local. E como fica a divisão dentro do Ministério Público da atuação, por exemplo? Uma situação são os danos ambientais, outra situação são os danos às famílias, aquelas propriedades ali. Isso vai ser em vários inquéritos? Como que isso vai ser realizado daqui para frente? Nós instauramos o inquérito já, no mesmo dia a gente foi ao local, foi ao local justamente com a equipe ambiental da promotora da Procuradoria Geral aqui em Campo Grande. Já foi instaurado também no mesmo dia o inquérito civil para acompanhar o caso. Já foram oficiados várias autoridades, proprietários do Nasa Parque. Essa parte ambiental, danos ambientais, eventuais crimes ambientais também, vão ser investigados através desse inquérito. Em relação às famílias, nós estamos colhendo as informações iniciais nesse inquérito, mas vamos destacar um outro procedimento para acompanhar essa situação de restituição, de amparo às suas famílias, de acompanhamento da parte social que esse dano causou. A gente imagina que as multas que serão aplicadas a esse empreendimento serão muito altas diante de tudo que causou de danos ali para baixo da barragem. No caso de indenização dessas famílias, como ficaria essa situação se, por exemplo, eles alegarem não terem esses recursos para pagar todas as multas, todas as indenizações? Como fica isso? Como o Ministério Público lida com isso? O processo, a questão dos valores, primeiramente o Imaçu ainda está verificando valores, não tem valores certos ainda, mas a multa ambiental que vai vir do Imaçu, ela é independente desses valores que vão ser cobrados para a indenização dessas famílias que foram afetadas na área de influência do dano. Certo. Em relação aos valores, quando for... Chegar nessa fase, né? Chegar nessa fase, há uma ordem de prioridade. A lei dispõe essa ordem de prioridade para pagamento desses... Das famílias. Das famílias, obviamente famílias, depois a multa. E de acordo com o patrimônio, de acordo com o que pudermos avaliar dos responsáveis, a gente não pode apontar inicialmente o responsável, estamos investigando, né? E isso vai ser discutido mais para frente. O que fica a cargo, por exemplo, da questão cível e o que fica a cargo da questão criminal aí, num caso como esse? Certo. A questão cível é mais direcionada em especial para... Isso falando em relação ao dano em si, ao dano ambiental. Isso vai ser calculado na mental, há multas em relação a tanto a reparação civil desses danos, danos morais também, danos morais coletivos, individuais, às famílias. Essa é a parte cível. Certo. A parte criminal, isso vai ter que ser investigado, obviamente, mas em relação aos eventuais responsáveis, essa parte criminal vai dizer respeito a crimes ambientais previstos em lei, né? Provavelmente, aí, por omissão, vamos ainda verificar a questão da manutenção das barragens. Então, isso vai ser investigado, devidamente investigado pelo Ministério Público, para que possa ser, de fato, apontado se houve crime ou não, mas a parte cível, certamente, haverá de ser acionado para pagamento das indenizações. Nesse primeiro momento, o que vocês já conseguiram reunir de documentação em relação àquela barragem? Nós temos, como eu falei, tínhamos um inquérito civil para avaliar a questão ambiental da preservação das áreas do entorno do lago, né? Tinha algumas propriedades, como eu disse, que estavam ali muito próximas. Ali é uma área de preservação ambiental, né? É, o entorno da represa tem que ser preservado, né? E nesse inquérito civil, o inquérito civil extenso, que ocorreu durante alguns anos na promotoria, e tem muita documentação lá, referente à construção do Nasa Park, né? A construção do Nasa Park... Do lago também. Do lago, né? Então, assim, agora, após o acidente, né? Após esse... Após o acidente de anteontem, antes de ontem, a gente, ao instalar a inquérito civil, oficiou as autoridades competentes também ao proprietário do lago, o proprietário do Nasa Park, o construtor, para que ele possa informar, possa trazer mais documentos que a gente não tem ainda. Mas ele tem um prazo, né? Isso foi recente agora, foi ontem que eu oficiei. Então, estamos aguardando retornar para que a gente possa fazer um compilado de tudo isso. Eu estou aqui conversando com o promotor de justiça, Gustavo Henrique Bertoco de Souza, que é da promotoria de justiça lá de Bandeirantes, que está à frente, então, de todo esse processo, pelo Ministério Público, na apuração e na possível denúncia à justiça em relação a esse desastre ou crime ambiental, né? Isso tudo sendo apurado ainda. A gente fica... Vou fazer um comentário com o senhor, porque a gente conhece aquele local, e ali eram praticados muitos esportes náuticos, e em determinados momentos com campeonatos, né? O pessoal com jet skis, com lanchas. Foi muita sorte, vamos talvez dizer assim, dessa barragem não ter rompido num momento de grande movimentação no lago, com muita gente em atividade esportiva, pessoas nadando, crianças. Essa tragédia poderia ter sido muito maior, né? Sem dúvida, né? Se fosse um final de semana, poderia ser que tivesse alguém usando o lago ali, recreativamente, né? E também outra, acho que, outra sorte maior ainda foi justamente não termos danos pessoais, vítimas, né? Dessa tragédia. Nem ter sido de madrugada, né? As pessoas estariam dormindo e seriam atingidas, né? Exato, as pessoas conseguiram fugir, né? Temos alguns danos materiais que... Mas, felizmente, não teve nenhuma... Perdemos nenhuma vida, ou mesmo o dano pessoal. Amanhã está marcada uma reunião com as famílias, né? Às três e meia da tarde, é isso? Na Procuradoria Geral de Justiça. O que vai ser discutido ali com essas famílias amanhã? O senhor vai participar dessa reunião? Sim, Lígia. Vou participar juntamente com a equipe do Ministério Público e outros promotores que são da área de cidadania, área do meio ambiente, né? E, primeiramente, a nossa intenção é fazer o acolhimento das famílias nesse momento mais de vulnerabilidade, né? Repassar eles a nossa atuação, quem é o Ministério Público, como vamos atuar no caso, né? De que forma vamos investigar os responsáveis, de que forma a gente pode ajudá-los, né? Explicando detalhadamente os direitos que têm. Porque a gente entende que, na sua maioria, as pessoas sequer sabem os direitos que têm ou pensam que não sabem como o poder público está atuando, quais frentes que estão atuando. Então, é importante repassar essas informações dos atingidos. E uma preocupação muito grande é o amparo agora a essas famílias, né? Porque as pessoas, teve família ali que perdeu o sustento, ela vai ficar sem renda, né? Sim, sim. Já, inclusive, como eu falei, foi montado um grupo de trabalho, nós estamos verificando possibilidade já de imediato fornecer alimentos, né? A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social de Campo Grande também está, estamos em contato com eles já para verificar como é que vai ser feita essa ajuda emergencial. As propriedades ali que foram atingidas, elas não ficam só em Bandeirantes, porque foi bem no limite dos municípios. Então, vocês têm propriedades de Jaraguari e de Campo Grande, é isso? Sim, de Jaraguari e Campo Grande. Após a rodovia, né? Quando a água-lama passou pela rodovia ali, alguns metros depois, já começa ali a linha de divisa com o Campo Grande. Então, teve família atingida dos dois lados. Ambos os municípios. Aí, o Ministério Público de Bandeirantes, que é dessa área, vai atuar para os dois casos ou o Ministério Público de Campo Grande também terá que atuar? Então, a princípio, a princípio, nós instalamos a investigação, o Nasa Parque, ele fica situado dentro, atualmente dentro da comarca de Jaraguari, ali da área do município. A maior parte ali dos danos foi em Jaraguari, né? E, como atuamos de forma preventiva, assim, a primeira atuação foi nossa, né? Então, provavelmente, isso eu falo assim, isso vai ser decidido, lógico, no decorrer da instrução, mas, a princípio, a gente não tem... A gente não... Vai ser realmente a comarca de Bandeirantes, promotoria de Bandeirantes, a gente está tocando, né? Não dá tempo nem de pensar realmente sobre isso. Agora é atuar de forma emergencial. Dr. Gustavo, em relação a essas famílias, elas vão precisar procurar em algum momento a defensoria ou tudo vai ficar pelo Ministério Público? Então, a defensoria, ela pode fazer a... Pode ser procurada, né? Em relação a danos individuais, né? Pode procurar advogado, defensorista, e isso aí faz parte do direito delas, né? Cabe a cada uma das vítimas. Mas o Ministério Público, ele pode atuar coletivamente, né? Que é esse caso, né? Isso, que é o caso. Nós vamos atuar coletivamente, vamos explicar isso na reunião também, em favor de todos, de forma coletiva, para que possam ser reparados os danos causados. Pela sua experiência na área, o senhor acha que daqui a quanto tempo teremos aí uma decisão, né? Porque isso vai levar tempo. A fase de inquérito agora, depois, né? Isso pode virar até um acordo com os proprietários antes de ir para a justiça? O que o senhor, pela sua experiência, o que o senhor acha que pode acontecer? Quais são os caminhos aí e quanto tempo? Certo. Olha, tempo é difícil até precisar, né? Porque a gente não sabe exatamente mensurar agora a documentação que vai ser analisada, a comunicação com as pessoas, né? Com os responsáveis. Não dá para mensurar um tempo exato. Mas, o que a gente pode dizer é o seguinte, desculpa, a pergunta... Quanto tempo e como, se é possível, por exemplo, um acordo em algum momento, né? Para a indenização? Sim, sim, é possível, é possível. Sempre é possível um acordo, né? Sim, sempre. Na verdade, a gente atua prioritariamente tentando um acordo. Porque se for judicializar, for levar para a justiça, a gente sabe que esse prazo vai demorar muito mais ainda. Então, obviamente, nós estaremos em contato com os responsáveis após a apuração dessa responsabilidade, para que a gente possa, juntamente com as famílias, né? Chegar a um acordo. Se chegar a um acordo satisfatório e justo, é, obviamente, que é melhor do que levar para a justiça. Aquele lago ali, o senhor falou que tem um inquérito já em andamento, um outro inquérito em andamento, por conta da construção das casas, numa faixa que deveria ser preservada, né? Esse lago, ele poderá ser, o senhor tem essa informação, se ele poderá ser refeito? O inquérito, né? Essa investigação anterior, ela foi arquivada já, foi ano passado, inclusive, com base em laus, laus ambientais. O proprietário se compromete. Na verdade, a gente formalizou um termo de ajustamento de conduta, foi um acordo também. Os responsáveis, eles fizeram compensação ambiental do dano, e foi realmente finalizado essa parte, né? Nós desarquivamos agora apenas para verificar questões de documentação que pode ser aproveitado para essa nova investigação. Para isso, querido. Exatamente. Ah, então. Bom, então nós vamos continuar acompanhando, né? Porque esse assunto ainda vai ter outras consequências aí, a partir de agora. Eu agradeço muito, viu? A sua participação, a sua disponibilidade de vir aqui a CBN Campo Grande, informar aí ao nosso público sobre esse assunto tão sério, né? Muito sério, e que felizmente não resultou em vítimas aí. Ah, sim. Eu que agradeço, Lígia, a possibilidade de vir aqui, né? Informar o convite de vocês, né? E também que eu gostaria de acrescentar, para finalizar, o telefone, né? Vamos ter essa reunião amanhã. Ah, vamos lá. Para as famílias, né? Para as famílias. É importante porque, para que elas possam saber o telefone, para saber informações, como vai ser, que horas, o local, né? O telefone é 3318-2124. Bem facinho, então. 3318-2124. Nós vamos também deixar esse telefone lá no nosso portal, RCN67, mas, repetindo, 3318-2124, você aí de Jaraguari, que está envolvido nessa situação e precisa participar dessa reunião com o Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, 3318-2124, para se informar. Muito obrigada, doutor Gustavo, muito obrigada mesmo, viu? pelas informações, um bom dia, bom trabalho. E a gente sabe que o senhor tem um desafio grande aí pela frente. É, bom dia, eu que agradeço. CBN Campo Grande. Oferecimento Shopping Campo Grande. Há 35 anos, presente na sua vida.